Eita, bom dia meu amor. Bom dia pro caralho Álvaro, bom dia pro caralho, diga o que é? Tava compartilhando outro negócio de amor, negocinho que valorizar mais, amar mais. Homem, hoje é outro dia. Bye, bye. Gente, não existiu minha tristeza ontem, viu? Eu acho que eu nunca fiquei tão triste com a morte de alguém. Mas hoje eu acordei mais feliz, nada me derrubar hoje. Vi que era amor quando te achei. Só as músicas do Belly. O povo fala que sofre com Marília Mendonça, com Zanete Cristiano. Eu sofro com o que? Eu sofro com o Melin. Começa a tocar Melin, gente. Mas hoje, exclusivamente hoje, eu tô feliz, nada me derruba, não tem pra essa. Somos verso e poesia, outono e ventania. Bom, gente, mas deixa eu falar um negócio bem sério aqui, tá? Eu não sou nenhum especialista, não sou nada, mas às vezes... Eu assisto os stories de outros amigos meus, até os meus às vezes eu falo isso. E a gente fala assim, leva a dar essa cama, deixa a tristeza de lado. Mas pra alguns pode ser difícil levantar de uma cama. Pode ser difícil parar de chorar no momento. E ao a gente falar isso, ao a gente impor isso, de você se levantar, você tem que viver não sei o quê, você pode se sentir inútil ou incomodado por não conseguir fazer isso. Então, gente, tenha o seu tempo. Respeite o seu tempo. Tá tudo bem se você não conseguir levantar da cama hoje, se você tá muito triste. Cada um sabe a sua dor, sabe? A gente fala isso e esquece do peso que as palavras têm. Então, pode ficar tranquilo. Chore quando você quiser. Até porque a gente tem uma vida de felicidade. Esses momentos ruins são de aprendizados. Então, se você não conseguir levantar da cama hoje, não conseguir parar de chorar, não tem problema. É o seu momento, é a sua dor. Tá? Não se sente inútil por isso. Você é muito melhor que isso. Então, o que eu tenho pra falar hoje é aproveitar o dia de vocês. Seja o dia de felicidade, seja o dia de tristeza. Mas aproveite. Porque a vida é única. Cachorro não tem gaveta. E o que você leva dessa vida é a vida que você leva, tá bom? Hoje eu acordei mais calminho. Mas, no decorrer do dia, eu vou me soltando. Porque minha cabeça ainda tá naquilo, sabe? Mas tudo bem. Bom dia, parceiro! Hoje o dia promete. Fora, caralho! Tem que abrir essa porra, velho! Fora, que parça! A gente do baluco tá doendo. Eu não batalhei alguém, eu não tenho isso. Eu não batalhei alguém, eu não tenho isso. Eu não batalhei alguém. Eu não batalhei alguém, eu não batalhei alguém. Pode morrer alguém. Eu não batalhei alguém. Negativo, ô babaninha. Negativo, negativo. Vem, vamos. Negativo, vamos. Tá quebrido, porra? Negativo, vamos. Vai, vai! Vai, vai! Porra! Eita porra! Tá saindo da jaula o morso, porra! Nossa, que ferro! Achei! Porra Tem dias que eu acordo bonita pra caralho Porra Tem dias que eu acordo bonita pra caralho Gente eu fui pra academia Eu fiz 20 minutos de esteira Depois deitei no colchão Fiquei lá assim existindo Passei 40 minutos deitado naqueles tapetes Só assim Eu não entendi o que eu fui fazer lá Só mudei o ambiente Ao invés de não fazer nada em casa Eu fui fazer nada na academia Cheguei, peguei aquele colchãozinho que faz abdominal Fiz assim ó Ai vou mais não, deitei assim 40 minutos eu fiquei assim Tomando água Tomando aguinha Gente aproveitei daqui que eu tô calmo Melen no fundo Falar uma coisa Eu odeio Mas eu odeio Mas eu odeio Quando eu não respondo o whatsapp A pessoa vai e me liga Gente eu tô ocupada Eu tô ocupada fazendo dada Juro se eu não lhe respondia ainda Porque não era a hora Aí a pessoa vai ficar ligando e ligando Ligando e ligando Ligando e ligando Quando não é isso Começa a botar o nome de A Aí fica lá Sem se adiantar mensagem O celular vibrando Vibrando, 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 vibrando Tudo pra pessoa responder Peraí Calma velho Tem que ser tudo no seu tempo Peraí Oxe Tá pensando o que meu irmão Oxe calma velho Toda vez ó Tô calmo Hoje eu acordei calmo Tô calmo A pessoa acha que tem que responder na hora A pessoa mandou a mensagem em 1h33 1h34 ela liga agoniada Porque não responde Sabe esperar não Caralho Oxe Antigamente o povo usava pomba a correr E não era só a danação Eu sei não O povo tá ficando muito agoniado Gente calma Calma Tudo no seu tempo Misericórdia Tô calmo Se fez Tô calmo O que vale mais que Deus Quem é? Eu quem? E aí Ninguém não Você não me responde no whatsapp Tive que vir aqui pessoalmente Quero gelo Suba Gabriel Sobe Oxe Não vem aqui em casa Eu ia responder Gabriel Não tem por certo Não 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 Você não responde Eu mando pra você uma mensagem Mando oi Não tem rosquinha grande Ó o nome Tá falando o que aí Eu falei pra você Vai ter isso aqui horas Aí você não responde Vai pegar o gelo Você quer que eu não derrete aqui agora Oxe Não vem aqui em casa Minha gente Quase ia roubar a porta Bora desce Palhaçada O gelo fica aí Gabriel Tem que pegar o aperitivo Na sobremesa Vai Gabriel Pega o gelo logo Vai embora pelo amor de Deus Vai Não vou E se reclamar Vou comer sua comida Que deve ser sua Eu acho Vai levar o gelo todinho de casa Gabriel Vai construir o cachorro Da fronça e sapatão Vou Oxe demora da peste Não tem que ter gelo pra casa Vai quebrar a curva É Tira gelo Não Então pronto É Minha gente Eu falo o Gabriel Onde ele para Ele dorme Olha Parece uma pomba E nada acorda ele Gabriel 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 hoje é dia nacional do hambúrguer Oxe meu Deus Gente eu me tirou umas fotos hoje aqui pra Maré Em divulgação do show E a Ferreira Couto E mandou esse corta-vento E eu já estou usando Tá Ferreira muito obrigado Muito sucesso pra você Ele falou que tá começando gente Então vão lá Pergunta as coisinhas pra vocês E é isso Os ensaios O que foi essa parceria Assim eu A real É Gente Pera aí Assim Eu sempre Me vi Quando eu era pequeno Eu fazia um show Friquito 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 Vou aqui Contar os minutos e tal E depois ele passa Viu E tenha calma Viu Tenha calma Que eu também não sou De flash não Oxe Como é que eu tô vendo Esse paquinho Gente eu sei que Hoje o dia tá meio triste Mas quando eu gravo História É um modo de eu escapar Dessa tristeza Eu não gosto de me render A tristeza Então Eu que tô gravando histórias Porque isso me distrai muito E quando chego em casa também Eu boto música Pra me distrair Eu não gosto de me entregar Tristeza não Tá Então eu tô sempre gravando aqui Me desculpem alguma coisa aí Mas eu não vou parar Porque isso me distrai Me afasta dos pensamentos ruins Tá bom Então é isso Um beijo 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 Fazer o que? Meu lanchinho da tarde Cadê? Isso é um suco Gabriel Tu pegou um suco Por que você já tem a coca Aí Porque eu sou fitness Eu paro de vez em quando Entendeu? Reparam O que é isso? É um pastel É Olhado Lanchinho da tarde é isso Isso Minha gente O lanchinho da tarde Do Gabriel Ele é a feira da semana Lá em casa Do mês Né? Né? Aqui ó Com pipoca Ó Pastel Uma beleza Gabriel só Com a vovó Pra ela ir pro ensaio Amigo Você anda Por que? Porque eu não posso Não achar condições Por que não? Minha mãe tá suja Nossa senhora Parece um cavalo Comendo Gabriel Meu Deus Paulo Gabriel Já tá todo sujo ali Repara Quero dizer sujo o carro Viu Paulo Gabriel Epa Fala embaixo Quando a vilela Viu? Fala embaixo Quando a vilela Viu que falar não Viu? Só as duas Só as duas O pau te acha O pau te acha O pau te acha Ai gente Cheguei em casa Há pouco tempo Hoje o dia O ensaio foi babadeiro Hoje teve entrevista Teve tudo Graças a Deus Tamo crescendo A cada dia mais Falta bem pouquinho Pra um milhão E o meu show Também tá chegando Dia 2 de junho E eu tô muito ansioso Já tô com hidratação Aqui no cabelo Já botei o cuscuz No forno Já vou dar banho Não quer vir o Cris Pela primeira vez Ele tá ali Só Vai tomar banho Viu porco? Nunca tomou banho Na vida Literalmente Vai tomar hoje Primeira vez Ô gente E eu que passei a hidratação E esqueci Que passei a hidratação A hidratação secou O meu cabelo Tá só a palha Ao invés de hidratar Danificou Como é que faz Um negócio desse Tem que lavar Mulher Eu acho que é uma onda Esquecida Meu Deus do céu É o que eu tava falando Meu amor Que saudade Que eu tava de você Só faz dele no metro Tenha vergonha Meu Deus Olha aí Tá no seu seu meu show Tá no seu seu meu Tá no seu seu meu Como foi seu dia Como foi seu Como foi seu Como foi seu Como foi seu dia hoje Não Como foi seu dia hoje Faz a foca Faz a foca vai Não, não Não, não, não Tudo bem com você? Não Eu te amo, irmão Não Eu te amo Não Eu te amo Não Eu te amo Não, não, não Te amo, sim Não, não Te amo Não Te amo Não Não Te amo Não Amo meu Deus Gente, pra quem não sabe Pra quem é saído do novo Matheus é meu irmão, tá? Infelizmente, né? Não, infelizmente não, né, filho Você não gostava de mim, não? Não Não Nem banho eu tomei ainda Maria Eduarda, pega meu colágeno Que tá escorregando De não, tu não colágeno não Meu Deus Segura aqui Peça um olho pra tirar Pra? Por favor Por favor Eita, meu Deus do céu Álvaro Eita, meu Deus do céu Eita, meu Deus do céu